Música Voltamos então com o nosso terceiro bloco do nosso programa Retrato da História e hoje muito felizes falando de uma das maiores civilações que nós tivemos aqui perto da gente, no nosso continente americano, que é a civilização dos Aztecas, tá? Então nós estamos falando realmente do encontro de Montezuma e Montezuma foi muito ingênuo, sabe por quê? Ele recebeu realmente lá Cortez e levou Cortez e mostrou todo o palácio para ele, recebeu, como tudo deveria ser uma atitude, mas Cortez já estava arquitetando um plano justamente de invadir tudo aquilo lá, tá? E o que aconteceu? Depois, rapidamente, eles montaram o processo e sequestraram Montezuma, que ficou preso por vários meses e aí começaram a negociar com uma população, com a civilação que existia ali em Ternostra e Trã, né? E em 1520, um grupo invadiu lá um cerimonial que eles estavam fazendo o sacrifício e realmente mataram todas as pessoas e aquilo ali foi uma grande revolta para os grandes, né? Para o pessoal lá, inclusive Montezuma tentou apaziguar tudo aquilo ali, mas eles já tinham percebido que Montezuma também, né? Já estava saindo fora daquilo que era, vamos dizer, o padrão do povo e inclusive eles mataram Montezuma, né? E mataram mais de 400 espanhóis e milhares de nativos e aí realmente ficou uma situação muito complicada. Por quê? Porque criou-se um clima de guerra. Aí o que aconteceu? Cortez, naquela confusão toda, justamente naquela situação tudo de guerra já inicial, ele conseguiu escapar e aí prometeu destruir a cintilante Ternostra e Trã para sempre. Que coisa realmente triste, tá? Bloquearam a fonte vital da cidade, que era o quê? Porque Ternostra ficava realmente num vale. Bloquearam os aquedutos, as pessoas, é lógico, ficaram sem o seu principal fonte que era a água, os alimentos, tá? Para que o povo ficasse o quê? Para que o povo se rendesse através da fome. Mas eles foram, né? Tiveram resistência. E aí o que Cortez fez? Num golpe final, ele desmontou os navios que ele tinha lá na costa, trouxe esses navios, montou de novo e começou a atacar realmente aquele povo daquela cidade fantástica. E com 600 soldados, tá? Sendo 100 soldados com cavalos e 50 mil nativos, invadiu e destruiu toda a cidade, dando fim a um dos maiores impérios do mundo. Então, é aquilo que eu já falei, inclusive em outros programas, nós tivemos muitos líderes que invadiram ou destruíram a cidade e, consequentemente, pessoal, destruiu o quê? Destrói toda aquela sabedoria. E uma das cidades realmente majestosas que existiu no nosso planeta e que foi construída realmente com uma engenharia maravilhosa foi a majestosa cidade de Tenochtitlan, que hoje, é lógico, não existe mais, porque hoje a cidade foi totalmente reconstituída e é a cidade do México. A cidade do México que é uma das maiores cidades do mundo, tá? Então, essa tristeza toda foi finalizada com a destruição de Tenochtitlan. Então, pessoal, é lógico, muito rapidamente nós passamos as informações para vocês, tá? Então, fica aqui uma pergunta para vocês que é muito interessante. Se os Astecas, se Cortês não tivesse aparecido na história, como que seria aquela cidade majestosa, que hoje é lógico, a cidade do México, construída com aquela engenharia fantástica? Então, sempre fica a interrogação na história. E se não tivesse acontecido? Mas é lógico, a história aconteceu, né? Então, está aí, vale realmente como sabedoria para nós, porque realmente vocês vão ver no vídeo que nós vamos colocar agora, a maravilha de cidade que foi construída pelos Astecas, naquela região que hoje é o México, chamada Tenochtitlan. Então, nós deixamos vocês com esse vídeo, e deixamos também um grande abraço. e é lógico, sempre referenciando para que vocês pesquisem com mais detalhe o nosso site, que é o www.holonomia.com.br e lá você vai ter todos esses detalhes, através de vídeo, através de informação, tudo que foi colocado lá, para que você tenha esses detalhes e realmente veja a grandiosidade dessa civilização dos Astecas, né, que nós tivemos aqui no nosso continente americano. Então, nós deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus